Atenção, notícia urgente, Bolsonaro acaba de anunciar aumento no valor do Auxílio Brasil. Isso mesmo, Bolsonaro anunciou no dia de hoje, 24 de junho, que o Auxílio Brasil terá um aumento significativo para diversas famílias brasileiras. Eu vou te mostrar o vídeo do anúncio e vou te falar também como vai funcionar, de que forma vai ser esse aumento do Auxílio Brasil, muito importante aí para as famílias que estão precisando agora desse recurso. Mas antes, quero pedir para você, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, curte o vídeo, deixe um comentário caso você tenha alguma dúvida, quero esclarecer aqui para você, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Não deixe de compartilhar essa informação e também não deixe de me seguir aqui. Meu nome está aqui embaixo, o doutor Amarildo Filho, em todas as redes sociais, trazendo notícias em primeira mão para você, todos os dias, de tudo que impacta diretamente na sua vida. Auxílios, benefícios do governo federal, direito do consumidor, enfim, tudo que vai melhorar aí a sua vida e que vai impactar diretamente aí para você defendendo os seus direitos. Mas vamos lá, o presidente Bolsonaro anunciou então que vai aumentar o valor do Auxílio Brasil. Veja só o vídeo do anúncio. Que o Auxílio Brasil vai passar de R$ 400 para R$ 600. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. Obviamente um anúncio muito comemorado. Por quê? Porque agora o Auxílio Brasil tende a ficar de R$ 600,00 no mínimo. E eu vou te explicar o porquê. O governo federal agora deve enviar para o Congresso Nacional uma proposta para que o Auxílio Brasil seja de, no mínimo, R$ 600,00. Então agora, hoje, atualmente, que é de, no mínimo, R$ 400,00 passaria para R$ 600,00. O governo faria então uma complementação do valor. Então de R$ 400,00, que é o mínimo, passaria a ser R$ 600,00. Nenhuma família vai ficar recebendo menos de R$ 600,00 de Auxílio Brasil. Notícia muito importante. Porém, ele precisa enviar para o Congresso Nacional para que seja aprovado e, principalmente, informar de onde vai vir o recurso para aumentar o valor do Auxílio Brasil. Porém, eles já estavam fazendo um estudo ali para que esse valor fosse aumentado e, provavelmente, ele vai indicar de onde vem o recurso. Todas as informações do projeto, de tudo o que acontece, eu passo para você aqui em primeira mão. Então, compartilha esse vídeo aí agora e não deixe de me seguir para se manter atualizado. Doutor Amarildo Filho, defendendo seus direitos.